Na sequência, nosso tema é o sensoreamento remoto em oceanos e plataformas continentais. Falará para nós a Cristina Maria Bentes, a quem eu convido aqui à mesa. Especificamente, utilizará o título Sensoreamento Remoto para Caracterização e Monitoramento de Áreas Marinhas na Petrobras. A Cristina é geóloga formada pela UFRGS com especialização em geofísica do petróleo, mestrado em sensoreamento remoto e aplicações no INPE e doutorado em sistemas computacionais de alto desempenho na COP, UFRJ. É geofísica no Centro de Pesquisas da Petrobras, atuando no desenvolvimento de projetos e serviços técnicos em sensoreamento remoto e geoprocessamento aplicados a diferentes segmentos da indústria do petróleo. Cristina, fica à vontade. Boa tarde, gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. E vou compartilhar com vocês, basicamente, a experiência que a gente tem tido junto na Petrobras com o uso de sensoreamento remoto no monitoramento costeiro e oceânico. Na realidade, vou falar um pouquinho do papel do SEMPES, que basicamente o Centro de Pesquisa da Petrobras faz o link entre as demandas das áreas operacionais, ou seja, exploração e produção, transporte, refino, biocombustível, gás e energia. Esse pessoal tem problemas e eles solicitam o auxílio do SEMPES para que a gente busque soluções internamente ou na comunidade técnica científica que ajude a solucionar esses problemas. Então é desenvolvimento de tecnologias, quanto é um desenvolvimento menor, a gente chama de assistência técnica e científica. E atualmente o SEMPES tem basicamente quase 120 convênios em termos de cooperação com 120 instituições no Brasil, 70 no exterior, universidades e centros de pesquisa. Isso também porque faz parte da nossa regulamentação, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Parte do recurso a gente é considerado que se investe dentro do próprio SEMPES, mas a gente tem por obrigação legal também de realizar esse investimento na comunidade. Então o SEMPES, na área de censuramento remoto, funciona assim também. As áreas têm problemas e nós, em parceria com universidades e centros de pesquisa, a gente tenta desenvolver as soluções. Dentro do SEMPES, a gente está na gerência de avaliação e monitoramento ambiental e dentro dessa gerência, nós temos um grupo que a gente chama de grupo de mapeamento e metodologias integradas. Aqui é um grupo que trata da aquisição de informações ambientais, mas de modo não convencional que a gente chama. É a aquisição de informações sem que você vá para o campo e colete uma amostra. Então aqui dentro dessa linha de pesquisa, vão sensores em situ, sensores remotos, com aquisição contínua, transmissão em tempo real. A gente trata também de desenvolver mecanismos de armazenamento dessas informações, porque não basta você adquirir, você tem que saber armazenar. Mecanismos de visualização e consulta, sistemas de informação geográfica, web sigs também, e metodologias de análise desse conjunto de informações. Análise espacial, estatística, mineração de dados, desenvolvimento de índices, indicadores, tecnologia de ciclo de vida, mapas de sensibilidade. E também a disseminação dessas informações, ou seja, se coleta, se armazena, se visualiza, se analisa. Aqui tem toda a parte de geração de novos produtos, produtos com valor agregado. E a disseminação via WebGIS, realidade virtual, também através da plataforma Google. Então, tendo feito essa introdução, o que eu vou mostrar para vocês, basicamente, eu vou mostrar um pouco das atividades em áreas marinhas. Uma aplicação que a gente chama de monitoramento sistemático, que é uma aplicação já operacional há vários anos, desde 2002. O uso dos mesmos dados que são utilizados nesse monitoramento sistemático, eles são utilizados também em grandes projetos de caracterização e monitoramento regional. Quais seriam os nossos desafios futuros nessa área oceânica? E algumas novas aplicações que a gente está desenvolvendo no SEMPES. Então, aqui o que eu chamo de monitoramento sistemático, é o monitoramento orbital marinho, com o objetivo central da detecção antecipada de ocorrência de óleo na superfície marinha. Essa detecção antecipada é muito importante para você ter tempo hábil ou de melhor agir e planejar as ações de contingência. Essa é uma aplicação já, eu posso dizer que é a única aplicação operacional com uso de censuramento remoto dentro da Petrobras. Ela é realizada desde 2002, iniciou como um projeto de pesquisa. O SEMPES testou quais seriam as melhores imagens, quais seriam os melhores métodos de processamento, as melhores técnicas de interpretação e análise desse dado. E é executado já, então, há quase 10 anos, pelo exploração e produção de serviço, com apoio técnico-científico do centro de pesquisa. É uma aplicação, então, que visa o monitoramento rotineiro para a detecção de manchas de óleo, vazamentos, descartes. É uma operação 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Provo atendimento às atividades de contingência, integrada a verificações em cito e análise de geoquímica para identificação de fontes. E é uma atividade completamente voluntária para a melhoria da gestão ambiental em áreas marinhas. A área de abrangência, ela tem um foco maior, é óbvio, aqui no Sudeste, onde concentra as nossas atividades de exploração e produção, que seria a Baixinha de Espírito Santo, Campos e Santos. Mas nós adquirimos imagens também na região Nordeste e, mais recentemente, iniciamos também o monitoramento na margem equatorial, não com a mesma frequência de aquisição de imagens que a gente tem no Sudeste, mas com a aquisição de algumas imagens. E, basicamente, esse monitoramento, ele é... Esse monitoramento, ele é baseado no uso de radares, de abertura sintética, porque esses radares, eles têm operação em modo largo, modo largo que a gente fala, eles adquirem imagens em áreas amplas de até 300, 400 quilômetros de largura, com uma resolução suficiente para a detecção dos fenômenos de interesse. Eles são sensorizativos, então você emite nas micro-ondas, podendo operar tanto na órbita diurna, que é a órbita descendente, como na órbita noturna, que é a órbita ascendente, ou seja, você aumenta muito a repetitividade. Independente das condições meteorológicas, não quer dizer que uma imagem de radar na banda C não seja afetada pela meteorologia. Pode ser afetado se você tiver uma nuvem muito espessa, de cúmulos lindos, com parte da quantidade de água congelada, formação de cristais, você vai ter uma assinatura na imagem, mas você não vai ficar completamente a cegas em situações de nebulosidade, então a gente diz que o sinal atravessa as nuvens. E uma característica muito especial desse sistema SARC, e a maioria deles foram concebidos já para aplicações de monitoramento, para viabilizar a navegabilidade nas regiões ásticas, para monitoramento de icebergs, é a entrega dos dados em tempo próximo do real. O que a gente considera em tempo próximo do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do satélite. Existem locais onde você tem a recepção no próprio país, que você consegue uma imagem com até 30 minutos. O que a gente considera em tempo próximo do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do real. Onde você tiver uma película de óleo, o oceano vai enrugar menos para a mesma quantidade de vento. Então você vai ter, por exemplo, vento... O que a gente considera em tempo próximo do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do real é entre 4 e 6 horas após a passagem do real. Filme de óleo ou qualquer outra substância, por exemplo, um tapete de algas também pode fazer isso, que alise o oceano, vai ficar uma superfície relativamente mais lisa, o pulso incidente vai ser refletido especularmente na direção oposta do satélite, quase nenhum sinal volta. Para o satélite a gente fica com um sinal mais baixo, a gente chama uma região de baixo reto espalhamento, uma região escura na imagem. Plataformas e embarcações, a gente vai ocorrer um fenômeno de reflexão dupla e vai gerar um ponto branco, bem brilhante, facilmente detectável em uma imagem de radar. Esses radares, todos os radares, eles só adquirem imagens se elas forem encomendadas. A gente, ao contrário de alguns sistemas de monitoramento contínuo, como são dados muito volumosos, você necessita muito espaço de gravador embora, então você só, um radar só adquire uma imagem se alguém fizer uma encomenda. Então você quando encomenda uma imagem de radar, você tem que escolher os modos, porque esses aqui são os modos, por exemplo, do radar sátil, mas todos os sistemas permitem vários modos e basicamente, na medida que você vai aumentando a resolução espacial, você tem que abrir mão da largura de faixa, porque a potência é única para iluminar uma área. Então se eu quero usar toda aquela potência para ter uma imagem, por exemplo, de 3 metros de resolução, eu vou ter uma largura de faixa de 20 quilômetros. Sendo que os modos para monitoramento oceânico, normalmente a gente usa esses modos, Scansar Narrow, Scansar Wide, com largura de faixa entre 300 e 500 quilômetros, em detrimento de uma maior resolução espacial, a gente trabalha com uma resolução espacial de 50 a 100 metros, porque a gente faz uma detecção regional, uma detecção regional das feições. O satélite passa, adquire a imagem, desgrava no gravador de bordo, se estiver longe de alguma estação, se ele estiver na área de cobertura de alguma estação de recepção, esse dado é transmitido para a estação, e aqui basicamente a antena está programada para receber esse dado, e você tem o processamento sendo feito em uma estação para gerar a sua imagem. Então, esse processo da passagem do satélite até a geração da imagem pode ser tão rápido como 30 minutos, existindo estações de recepção, que é basicamente uma antena. Essa aqui é uma foto da antena do INPE, é uma antena adquirida do INPE em Cachoeira Paulista, porque o INPE tem outra estação em Cuiabá. Então, a gente fez uma parceria com o INPE e montamos essa estação de funcionamento em moto marinho, permitindo que a gente tenha aquisição de imagens mais próxima à costa, no sudeste, próxima à nossa área de nossas atividades. E iniciamos essa parceria viabilizando o processamento de dados em Vissat, que é um... dentro do satélite em Vissat havia um radar, banda C, que basicamente, para transformar o sinal numa imagem, você precisa só de um software. É muito simples. Então, aqui um exemplo, por exemplo, se você estiver monitorando uma área mais restrita, Baía de Guanabara, essa imagem é o modo Fine, você necessita mais alta resolução. Então, essa imagem aqui, ela foi adquirida logo depois do rompimento desse duto, um acidente muito famoso que aconteceu já faz 12 anos. E, na realidade, nessa época, você pergunta, nossa, que sorte, vocês tinham programado, haviam programado essa imagem? É claro que não. Alguém programou essa imagem para monitorar cheias no estado de São Paulo, o pessoal, o operador, normalmente, liga o satélite um pouco antes, e a Baía de Guanabara estava no mesmo track da cena planejada em São Paulo. Então, na realidade, nós tivemos essa imagem, que foi muito útil para dimensionar volume. Os primeiros momentos do acidente, o acidente ocorreu na madrugada desse dia, poucas horas depois do acidente, a gente tinha essa imagem, onde a gente vê muito claramente aqui, a mancha de óleo, conseguindo, inclusive, distinguir regiões de maior e menor densidade, ou de maior e menor espessura de filme de óleo. O radar, você não consegue ter uma espessura, medir uma espessura absoluta. Você consegue, sim, ter noção de regiões onde você tem uma maior e uma menor espessura. Claro que, onde você tiver uma maior espessura de óleo, você vai ser mais liso, você vai ter mais competência para alisar aquela região numa presença de um vento de mesma intensidade. Então, a gente teve sorte aqui. Agora, dá para perceber que tem várias outras feições, de baixo reto espalhamento, na Bahia. E aqui é o exemplo, por exemplo, de um dado em Vissat, o Aidswap, 400 quilômetros de largura. E, nesse dia, em oito minutos, a gente conseguiu imaginar 720 mil quilômetros quadrados, abrangendo nove bacias, vindo desde o Nordeste. até aqui, o sul da Bacia de Santos. Então, é uma visão sinótica. E você, dando zoom, você consegue ver feições, por exemplo, como esse descarte de navio, aqui nessa região, aqui próximo da Bahia, uma rota costeira. A embarcação, claramente aqui, uma mancha linear, muito típica de descarte de navio. Então, são vários os eventos que a gente chama, que a gente pode detectar nessas imagens, tirando as embarcações das plataformas, que são alvos mais claros, de uma resposta mais forte. Todos os outros estão relacionados a regiões escuras, de baixo reto espalhamento. Então, a gente tem ambigüidade, tem que ter muita experiência e cuidado na interpretação dessas imagens, porque, como qualquer método geofísico, não existe uma resposta única e inequívoca para cada fenômeno. Então, a gente pode, relacionados a óleo petrogênico, a gente pode ter óleo resultante de vazamentos ocidentais, descartes de exudações, águas pluviais com conteúdo oleoso. Muitas vezes, você tem uma chuva muito forte que lava um grande centro urbano, carregando um conteúdo oleoso das calçadas e das vias públicas. vários fenômenos metassonográficos, presença de óleos biogênicos, resultante do metabolismo de animais e de algas, animais marinhos e algas, frentes oceanos, meandros, vórtices, ressurgências, florações, baixos de vento, células conductivas. Então, para ajudar na interpretação, normalmente a gente utiliza o dado de radar em sincronia com produtos auxiliares, como nós vamos ver o detalhamento depois, dados de sensores, metassonográficos, sensores no visível, quando disponíveis. Todos esses dados são fornecidos em tempo próximo do real do IFTP, interpretados, nós utilizamos o ambiente de sistema de informação geográfica para interpretar, integrar todas essas informações e, a partir dessa interpretação, seguir para verificações in situ que atualmente são feitas de helicóptero ou de embarcações, alguma embarcação de apoio que esteja próxima à área e que, chegando, inclusive, a mostrar da película de óleo que esteja na superfície do oceano para identificação de fonte através de análise geoquímica. Fiquei triste saber que o VANTE só tem 30 minutos de autonomia, porque, realmente, a nossa região de produção fica a mais ou menos 150 quilômetros, 200 quilômetros da costa, então, precisaria VANTE com maior autonomia para fazer esses voos. Mas, eu acho que, para o futuro, eu acho bem viável a gente poder substituir as inspeções de helicóptero por VANTE. Então, atualmente, a gente está usando, basicamente, dados Radarsat 2. Durante muitos anos, trabalhamos só com o Radarsat 1. 2009, 2010 e 2011, usamos também dados em BISAT. Infelizmente, o BISAT perdeu contato com o segmento de terra e parou de funcionar nesse ano. Então, hoje, a gente utiliza, basicamente, Radarsat 2, Banda C, Cosmo Skymedia, que é uma constelação Banda X também. No futuro, pretendemos estar aptos para trabalhar com o Sentinel-1, que é a continuidade do BISAT, o radar da comunidade europeia. Além de dados no visível, quando disponíveis, as modes de alta resolução, esses dados são disponíveis na página da NASA gratuitamente, diariamente, para qualquer um que queira utilizar. A gente utiliza também esse dado gratuito. Dados do CiberS 3, nós utilizávamos dados do CiberS 2, baixando do catálogo do INPE, que processam em tempo próximo do real as imagens logo que são adquiridas. E o CiberS 2 tinha uma câmera WFI, que tinha uma largura de visada bem boa, sendo que o grande problema do visível é a cobertura de nuvens. Então, você tem que, quando disponíveis, a gente usa os dados do visível e também, além do conjunto de dados metassonográficos de apoio, como concentração de clorofila, temperatura da superfície do mar e condições de vento também. Esses dados metassonográficos, além de suportar as interpretações das imagens, elas também são utilizadas para várias outras aplicações na temperatura. Então, aqui tem um exemplo de uma imagem de radar. Essa aqui ainda é uma imagem de radarSat 1, mas os radarSat 2 são muito semelhantes. Aqui está a linha de costa, aqui a parte continental e aqui a parte oceânica, onde a gente percebe várias feições escuras. No primeiro momento, você poderia pensar, nossa, uma mancha gigante bem na região da bacia de Campos. Seguindo o processo de interpretação, a gente isola as feições de baixo reto espalhamento e integra com os dados metassonográficos. Aqui a gente tem a concentração de clorofila A, colorações avermelhadas, maior concentração, azulado menor, aqui em branco está a presença de nuvens, temperatura da superfície do mar, aqui mais quente, aqui mais frio, água mais fria da curva de resurgência, aqui o vento. Então, associando uma interpretação visual mesmo dos produtos, a gente percebe que essa mancha está associada à água mais fria, a água mais fria, maior quantidade de nutrientes, ela tem um comportamento diferente das áreas águas mais quentes, corrente do Brasil, aqui também, e essa mancha, por exemplo, ela é coincidente com essa região de uma concentração de clorofila levemente mais alta, fazendo sobrevoo, identificou-se uma mancha de 600 quilômetros quadrados associada a uma floração de algas cianofíceas, e essas algas muitas vezes podem ser confundidas com a presença de óleo, que elas são, tem esse aspecto amarronado, avermelhado na superfície do oceano. Outro fenômeno também que se detecta com essa tecnologia é a presença de exudações, exudações é o óleo que está armazenado nos reservatórios, e esse óleo, ele sempre vai tentar achar o caminho dele para a superfície, se tem algum óleo armazenado é porque existe uma trapa, existe um selo, mas esse selo tem uma capacidade, se estiver aumentando muito a pressão no reservatório, esse óleo pode vir a escapar através de camadas mais permeáveis ou mesmo através de falhas, chegando na superfície, vão analisar o oceano, se passar o radar, vai ser captado, então, conforme o momento entre o escape do óleo e a passagem do radar, exudações podem aparecer de várias maneiras, como feições arredondadas, como é nesse caso aqui, e depois do tempo, através da ação dos ventos e das correntes, podem formar tensões mais alongadas, como é esse exemplo aqui. Então, exudação pode ter qualquer forma, né? Isso aqui é um exemplo de uma exudação quase semi-permanente na região do Golfo do México, aqui está a linha de costas, isso aqui é o Golfo do México, é uma região, aqui esses pontos brancos são várias plataformas, é uma região de produção da petroleira mexicana e nessa região a gente tem nesse ponto aqui uma exudação quase semi-permanente, natural, inclusive esse campo foi descoberto por causa da ocorrência dessa exudação. Aqui a gente vê um outro exemplo de óleo biogênico, aqui nessa fotografia se percebe aqui uma mancha, né? E quando se chegou próximo ao ponto da fonte, havia esse cadáver de um balejo baixo em decomposição, isso foi no dia 4 do 7, dois dias depois foi adquirida essa imagem e aqui uma atenção bem sutil para a assinatura dessa mancha de óleo biogênico resultante da decomposição desse cadáver. A Petrobras recebe muitos relatos de pilotos de aviação comercial desse tipo de mancha porque o principal suspeito é óleo ou é alguma coisa relacionada à Petrobras. Então a gente costuma fazer essa verificação de chegando no local, muitas vezes é esse tipo de fenômeno, algas também. Aqui é um exemplo das imagens moldes, então não sei se vocês estão tem as nuvens aqui, a linha de costa, aqui vocês observam uma mancha mais clara, essa mancha mais clara aqui na imagem de radar do mesmo dia, mostra que é uma mancha de óleo, foi o acidente que ocorreu ano passado, muito divulgado na imprensa. E na realidade a nossa experiência tem mostrado que as imagens no visível, mesmo de baixa resolução, essa imagem hoje tem 250 metros de resolução, elas são mais sensíveis para a detecção de filmes mais finos que não chegam a alisar a superfície do mar, que a gente também está com vento forte de 7 metros por segundo. Então, por exemplo, quando alguém pergunta qual é o tamanho da mancha, é muito difícil acertar o tamanho da mancha. Se eu estiver usando uma imagem de radar, eu vou calcular essa área, mas é a área mais espessa que eu estou vendo porque aqui pode ter um filme como a gente vê aqui que aparece na imagem do visível, mas a gente não está vendo o radar. Mesmo o problema ocorre quando você vai fazer o sobrevoo de helicóptero para tentar ver alguma coisa, então você diz, nossa, então você vai sobrevoar e ter o... a gente dispõe hoje de visualização. essa imagem aqui é aquela imagem famosa que saiu na capa do globo no dia 12 de novembro, mostrando realmente uma mancha gigantesca, essa mancha tem vários quilômetros, enquanto que a petroleira responsável estava dizendo que a mancha era bem menor, talvez porque justamente ela tivesse essas limitações de observação. E o que se sabe é que normalmente esse filme que se capta no visível, não se capta no radar, ele é um filme tão fino que você não pode recolher, você não tem como combater esse filme, então ele... no radar realmente você viria as maiores espessuras para onde você poderia mandar um equipamento de combate e recolhimento. Essas atividades sempre são integradas à modelagem, então uma vez que você detecta uma mancha aqui nesse caso aqui tem essa mancha detectada nesse dia, estava saindo desse rebocador, que é um rebocador estrangeiro, que foi afretado pela dona da plataforma, para vir buscar uma plataforma na Bacia de Campos, esse rebocador começou a vazar um volume de óleo, foi notificado, continuou vazando, então a geometria da mancha no primeiro dia detectada pelo radar ela foi muito importante para jogar no modelo e tentar prever para onde esse óleo ia para você planejar essas ações de contingência. A gente usa um modelo hidrodinâmico gerado diariamente pela marinha através da rede de remo e o modelo de trajetória do óleo no mar é o oil map da empresa ASA, um modelo tanto preditivo quanto reverso, porque muitas vezes você detecta uma mancha, você tem que descobrir qual do lugar mais provável dela ter saído, você roda o reverso. Nesse caso aqui foi rodado um modelo preditivo, a modelagem indicou realmente que o óleo ia chegar aqui na região de Arraial do Cabo. Esse dado de modelagem é cruzado com o mapa de sensibilidade e você então prioriza a proteção, o acionamento de equipes de limpeza e de ação nas regiões mais sensíveis. Esse óleo realmente chegou à praia. O censuramento emoto também ele tem contribuído muito em projetos de caracterização e monitoramento ambiental regional, uma série auxiliando estudos ambientais que são utilizados para licenciamento, diagnóstico ambiental, avaliação de impacto, ações mitigadoras ou compensatórias, gestão ambiental, estudos de viabilidade técnica e econômica. Atualmente nós estamos com esses mega projetos de caracterização em andamento na Bacia de Santos, Campos já está sendo concluído, iniciando no Espírito Santo em andamento em Sergipe Alagoas e também em andamento na Bacia Potiguar e os dados de censuramento remoto eles ajudam a contextualizar a metoconografia durante os cruzeiros indicando a presença de frentes, bórtices, meandros, ressurgências, óleos biogênicos para você modelar também e caracterizar a pluma de segmento de suspensão. Então aqui estão os transectos, por exemplo, na média de temperatura de superfície do mar durante o império de 2009, os vários transectos que foram feitos, são feitos dados de médio onde você vê bem a alternância de temperaturas entre inverno e verão. Depois esse dado ele é todo armazenado em banco de dados ele pode ser trabalhado espacialmente para a geração de cenários de realidade virtual, que estão alguns exemplos de massa d'água e mapa sedimentológico feitos na Bacia de Campos. Então o que que a gente vê como desafio para o saneamento remoto marinho nesse ponto é o aumento da disponibilidade de dados em tempo próximo do real no Brasil. A gente, por exemplo, os outros fornecedores não têm estações no país, a gente consegue acesso aos dados só com um delay de 4 a 6 horas. Em termos de P&D, acho que a gente tem que avançar no desenvolvimento e implementação de procedimentos para extração de informações metas sonográficas qualitativas e quantitativas também dos dados de satélite para maximizar o uso desses dados. Avanço no uso de censuramento remoto aéreo transportado com o divantes e sensores em situ também e melhorias dos procedimentos de armazenamento, recuperação, análise e disseminação de dados adquiridos por múltiplas plataformas. na realidade eu acho que hoje a companhia usa muito bem o censuramento remoto orbital mas nós temos muito que avançar no uso desses níveis mais intermediários do censuramento remoto aéreo transportado até por própria limitação de disponibilidade desse tipo de sensor no país ou seja, você não tem um vante que opere nas micro-ondas você não tem hoje no país uma aeronave pronta para operar em regiões oceânicas também podendo cobrir esse gap o que a gente chama o censuramento orbital ficaria numa escala mais regional mas realmente para você detalhar os eventos você precisaria descer nos outros níveis de aquisição cada vez mais aumentando a resolução e a precisão das informações adquiridas. Então aqui é um exemplo da extração de campo de ventos ou dos e correntes a partir do próprio dado site isso aqui é uma imagem de site isso aqui é uma mancha no Golfo do México onde já durante esse acidente o pessoal da CLS já tem algoritmos para extrair essas informações aqui então você extrai dado de corrente da própria imagem de satélite que ajuda muito as ações o planejamento a predição do que vai acontecer isso aqui tem aplicação também em eventos extremos isso aqui é uma região do Rio Grande do Sul Lagoa dos Passos Santa Catarina que no dia 10 de março de 2010 essa imagem de site capturou esse ciclone na costa Santa Catarina você tem ventos muito fortes aqui um centro onde você tem mais baixo vento esse tipo de evento pode se tornar mais frequente e também o uso de sensores em situ agora a gente tem investido também no uso de sensores em situ embarcação seja sensores de vermelhos termais e radares de banda X então como novas aplicações a descoberta do pré-sal o início da produção do pré-sal vai significar muito mais óleo para ser explorado produzido transportado e refinado então a gente prevê nessa sequência um aumento de atividades no setor de transporte e refino e o censuramento remoto podendo auxiliar mais efetivamente na caracterização e monitoramento socioeconômico de como as comunidades como as cidades vão crescer como vão ser as mudanças geradas por esse aumento da nossa atividade outra aplicação que eu vejo muito muito futuro é a previsão e caracterização de eventos extremos mudança climática monitoramento de faixas de dutos e terminais com censuramento remoto de alta resolução monitoramento de embarcações e aplicações de segurança atualmente a doutora não usa dados de censuramento remoto ainda para segurança monitoramento de suas instalações e caracterização e monitoramento costeiro aqui no costeiro um destaque para o monitoramento de áreas de manguezais a maioria das nossas refinarias estão instaladas em áreas contiguas a extensas áreas de manguezal o Comperde também está se instalando próximo à região da APA de Guapimirim e também o mapeamento de feições de fundo como bancos de corais e várias feições utilizando censuramento remoto ótico no visível para o mapeamento das feições então aqui eu termino muito obrigada espaço para perguntas a Cristina quem tem perguntas de braço perguntas sem timidez não? perguntas? online tem uma pergunta ali boa tarde Cristina eu sou Eduardo eu gostaria de saber se essa estação de recepção imagem MSAT atualmente não está mais em ativo o MSAT se ela recebeu imagem também do Meles ou era só imagem de radar? recebeu recebeu as imagens Meles também o problema do Meles foi o processamento que o pacote de processamento que nós adquirimos foi de um fornecedor e então parece que só não deu para processar o Meles de alta resolução tipo as imagens modos de 250 metros mas o Meles cordoceano foi recebido sim elas são todas no livro Ok, obrigado Bom, Aire Temos aqui a pergunta do Ricardo Cordeiro de Paula biólogo é possível conseguir imagens de satélites de boa resolução da década de 80 ou 90? Da áreas oceânicas eu acho que não porque o Lansat mesmo não ficava adquirindo direto em áreas oceânicas então o que que você tinha na década de 80 a 90 eram imagens Lansat o radar Sat foi lançado em 1995 abriu essa janela de observação oceânica FUSAR mas por exemplo nós começamos o monitoramento sistemático somente em 2002 e então é muito difícil porque foram feitas algumas aquisições experimentais isso pode ser feito consulta ao catálogo dos fornecedores mas como eu falei esses radares e sensores de alta resolução só adquirem imagens sobre encomenda então você dificilmente vai encomendar uma imagem por exemplo em 2000 lançaram o íconos foi 2000 mais ou menos daí você tinha um problema no oceano com o íconos você faz a programação numa área aquela área pequenininha do íconos nem quando até o ícone se passa o seu fenômeno já tinha andado ou seja eu acredito que você vai ter dificuldade de conseguir essas imagens de alta resolução o que se tem por exemplo o INPE tem no catálogo dele todas as imagens lançate e cibers adquiridas então ele pode contar com esses dados mas cibers é já nos 2000 que começou o catálogo tem as imagens TSM mas e as imagens NOA MODES também são todas mais recentes eu acho que vai ser difícil essas séries históricas ali Cristina boa tarde perante esse contrato que vocês tem com o INPE as imagens do Sentinel-1 também vão ser disponibilizadas? as imagens? do Sentinel-1 do próximo satélite? o Sentinel-1 já tem uma política de dados toda diferente do INPE os dados parecem que vão ser livres isso antes da crise na Europa não sei se agora o dinheiro ficando mais curto também para a agência espacial europeia talvez ela queira comercializar ou queira mudar a política porque além de todo o custo na construção do satélite o custo de lançamento você gasta muito para manter um satélite enorme do que eles chamam o segmento de terra que é manter aquele contato ficar emitindo dados para lá recebendo processando o Sentinel-1 ele tem essa política de dados públicos e o INPE se o INPE receber vai ser provavelmente ele vai disponibilizar para todo mundo de uma maneira ampla o que acontece que esses radares e sistemas europeus se não tem ninguém a gente não podia usar em Vissat no país porque se ninguém encomenda ele não ele não grava ele só grava nas áreas de pesquisa dos pesquisadores da Europa ao redor do mundo e nas áreas onde alguém comprava telemetria comprava o sinal recebia o dado e processava agora o Sentinel tem que definir melhor a política inclusive o INPE saber se o INPE vai investir na compra do processador para poder recebê-los agora nós temos interesse no uso desse dado com certeza perguntas online temos aqui a pergunta do Haroldo Luiz Pereira Cardoso os depósitos de gás e seu controle são analisados por imagem de censureamento remoto também? exudação de gás você não detecta com imagem de radar a gente só detecta exudação natural de óleo então normalmente você nunca tem só óleo saindo sempre sai óleo e gás mas o censureamento remoto oceânico princípio é você detectar a película de óleo então você não detectaria gás Cristina o censureamento remoto do assoário oceânico é feito de maneira sistemática é feito pontual sob alguma demanda é mais através da geofísica mesmo o mapeamento de fundo na realidade a grande ferramenta mais regional é o levantamento sonográfico daí como não é considerado censureamento remoto porque daí você já está usando uma onda sonora que precisa de meio físico para se propagar então é um método geofísico e é a principal ferramenta desse mapeamento mais regional do fundo oceânico ele é realizado pela companhia e depois você pode ir detalhando você pode fazer levantamentos mais regionais e levantamentos mais detalhados por exemplo para tentar ter uma investigação mais precisa perguntas? infelizmente a gente não consegue isso até a gente nenhum que vê a não ser no nordeste na região do Rio Grande do Norte onde você por exemplo já viu imagens você tem uma lâmina d'água de 10 até 16 metros em dias onde você tenha menos vento você consegue com água muito transparente ver feições de fundo você consegue ver regiões onde você tenha diferentes configurações no fundo oceânico Cristina também tem uma pergunta você no final falou sobre a questão dos manguezais e de áreas de proteção é feito então nestas um monitoramento contínuo constante? para a região de manguezais a gente está fazendo um estágio de desenvolvimento de metodologia então eu mostrei por exemplo o caso do monitoramento oceânico onde basicamente que tipo de imagem comprar qual resolução como analisar já está mais ou menos desenvolvido é uma metodologia utilizada já operacionalmente a demanda por metodologia para o monitoramento de manguezais está basicamente sim você pega uma imagem de alta resolução uma imagem de UI uma imagem de um old view você enxerga ó aqui um manguezal pô que legal mas o que as pessoas que trabalham com manguezal elas querem saber realmente que parâmetros o que consigo eu consigo discriminar diferentes tipos de bosque chego até identificar diferentes tipos de espécie consigo ter estimativa de índice de área foliar biomassa onde eu tenho mais biomassa menos então para fazer esse estudo sistemático a gente está com um projeto de pesquisa iniciando agora a gente vai usar os manguezais da parte de Guapimirim aqui da região da Baía de Guanabara onde tem uma série de estudos em situ dados sendo coletados em situ a gente vai fazer aquisição simultânea com diferentes produtos de assessoramento remoto a gente vai testar o ótico de alta resolução tentar o radar banda X para ver se a gente consegue algum bom sinal de reto espalhamento correlacional o reto espalhamento do radar com o conteúdo de biomassa e o qual é o nosso objetivo é chegar na hora a gente fica seguro em afirmar que das regiões de manguezal com dados de assessoramento remoto eu vou conseguir medir estimar esses e esses parâmetros visando que no futuro você otimize ou seja você claro que nunca vai conseguir o mesmo detalhe fazendo aqueles transectos indo lá medindo lavoura de tronco medindo em situ mas você vai ganhar área você então vai abrir mão de uma maior precisão em alguns parâmetros mas você vai conseguir ter uma uma área cobrir uma área maior e com mais frequência porque você pode por exemplo propor acompanhamento semestral ou mesmo anual ao longo do tempo dessas regiões então o objetivo é esse última online pergunta da Daniela Sintra da UFRJ os dados geofísicos do SONAR eles são disponibilizados? disponibilizados para o público em geral não normalmente não esses são dados proprietários da companhia são custos bem caros para ser adquiridos agora alguns dados depois de algum tempo são repassados para a agência nacional do petróleo então eu eu sugeriria para quem quer gostaria de ter acesso a dados né que a indústria do petróleo do petróleo como um todo vem adquirindo dados de fundo dados de SONAR pode ir a agência nacional do petróleo que depois de um tempo todas as informações são repassadas da agência agora a Petrobras não tem a política de compartilhar esses dados a não ser em trabalhos muito específicos feitos em parcerias agora se a pessoa está desenvolvendo um trabalho que ela julgue sendo de interesse da companhia ela pode tentar procurar algum técnico no SEMPES ou mesmo nas áreas de negócio que tratem desse assunto apresentar o seu projeto e é feita uma avaliação mais pontual caso a caso da disponibilização de dados e mesma coisa disponibilização de imagens a gente já disponibilizou imagens para trabalhos de teses e tudo mais mas não é feita assim uma disponibilização ampla é uma disponibilização caso a caso alguém última pergunta presencial vou fechar lá em cima lembrando a todos enquanto o microfone chega ao final a gente vai fazer o nosso sorteio das bolsas de 50% dos cursos do ABGIS boa tarde eu fiquei curioso e queria que você explicasse um pouco mais como é que vocês conseguem diferenciar através da imagem de satélite se aquela sombra pelas fotos não são não são manchas de óleo se não são sombras de nuvens se não são sombras de vento ou algo do gênero basicamente é pelas características tamanho forma nitidez das bordas está associada a outras manchas ou não por exemplo se é uma região de pouco vento ou de sombra de nuvens eu vou ter essa região com uma amplitude de área muito maior eu não vou ter uma feiçãozinha reta bem definida então a gente usa esses critérios é muito é muito pela característica geométrica então é só pela avaliação das fotos tem isso eu vou ter Junto com dados auxiliares. Bom, e a todos também o nosso agradecimento especial pela participação aqui nesses dias de eventos do GGP, aos participantes online também da nossa plataforma online, não esquecendo do sorteio, a gente vai fazer o sorteio agora para o público presencial e após para o público online também, então a gente pede para que os participantes online continuem, que a gente vai fazer o sorteio em seguida. Enquanto a gente busca a urna, o GGP 2012 é uma promoção da UERJ, com organização do Sistema LabGIS, com apoio do CTE, do Mundo Gel, com patrocínio da Global Gel. Desde já a gente convida vocês ao GGP 2013, contando com a participação de vocês, com a preferência de vocês, com a contribuição de vocês. Fica aqui o nosso agradecimento especial a todos que participaram, também a todos os palestrantes, lembrando que as apresentações, vídeos e o certificado seguirão por e-mail. Em seguida, a gente vai disponibilizar o sorteio para que vocês tenham o acesso a esses dados e essas informações. Qualquer dúvida também estaremos à disposição de vocês. Vamos ao sorteio então? Tchau. 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 Tchau.